Mil Jogos Populares e Roblox, parte 31. Fala pessoal, sou Gabriel Acolete, sim, com mais um vídeo aqui do canal também, continuação da série dos Mil Jogos Populares e Roblox, sim, já que o Celso quinta parte, 300 jogos, sim, e agora começa uma nova era, sim, agora rumo aos 400 jogos agora, e nessa parte 31, vamos tirar mais 10 jogos agora, sim, vão que vão também, deixa um like, compartilhe aí, por favor, vamos ver qual vai ser os jogos de hoje, vamos ver qual jogo será que vai ter PlayStation 4, qual jogo será que não vai ter, que eu vou ter que fazer no computador, qual jogo vai estar disponível para eu jogar com skins, qual jogo vai não vai estar também, qual que vai ter incluído privado, ou qual que eu vou pegar alternativa, ou qual que eu vou pegar um vídeo de alguma pessoa do YouTube também, sim, só vamos, só vamos, então deixa um like, fica até o final, por favor, também, sim, que daqui a pouco, sim, já, já, vai vir o primeiro jogo do vídeo aí, sim, é, sim, os primeiros jogos depois de 300 já estão vindo agora também, sim, é, já conferimos até agora, esse jogo, número 300, Brewster Survive, com o jogo para servir, e agora, vamos para o próximo jogo agora, sim, primeiro jogo do vídeo agora, número 301, Tapping Simulator, é, esse jogo é insano também, sim, é, qualquer dia, vou jogar com inscrito esse joguinho também, primeiro jogo do vídeo, sim, é, estamos no jogo 301 agora, Tapping Simulator, é, sim, também tem PS4, quer dizer, vou jogar com inscrito, vamos ver como é que esse joguinho aqui, Tapping, Tapping, quer dizer, será que Tapping, quer dizer Tapping, ai, simulador de tapa, ai, ai, vamos que vão, vamos que vão também, vamos ver como é que vai ser aqui, deixa um likezão, patinha aí, por favor, também, sim, só vão, só vão também, vamos que vão também, deixa um likezão, se inscreve, quem estiver chegando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho também, só vão, só vão também, sim, é, vamos que vão, é, eu nunca joguei esse joguinho aqui, só vão também, sim, é, vamos que vão, é, eu nunca joguei esse joguinho aqui, estou vendo como é aqui também, sim, salvamos, salvamos também, salvamos também, é, eu não, não sei como é que esse joguinho, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui, ae, ixi, ae, olha só esse dedão mudando as coisas da hora, olha lá, o escador mudando as coisas da hora, sim, o que vão, o que vão, o que vão também, é, deixa um likezão, patinha aí, por favor, também, sim, é, e vão que vão, vão que vão também, sim, olha esse jogo aqui, vamos ver o que será que tem aqui, vamos ver o que será que tem aqui, ah, não dá para pular as plataformas, não, não, ah, é, aqui eu consegui pular ainda, ixi, ai, parco, tem que fazer esse parco ainda, é, sim, é, parece bem estranho esse jogo, quer dizer, eu vou jogar com esse joguinho aí, salvamos, salvamos também, é, o jogo parece estranho mesmo, daqui a pouco a gente vai próximo jogo já, também, sim, quando for jogar com inscrito, salvamos esse jogo, eu vou ver como é que é esse, esse joguinho aqui, então, agora, vamos parar, sim, esperar acabar o tempo agora, desse negócio, é, agora, vamos para o próximo jogo agora, número 302, Iron Man Simulator, simulador de almo de ferro, mais um joguinho, mais um joguinho insano, é, esse jogo aqui não tem na Playstation 4, então, não posso jogar com inscrito, eu gravei, estou gravando para o computador, aqui, gravei para o computador, jogo bem insano, tem um outro simulador, sim, é, salvamos, salvamos também, sim, é, nesse joguinho aqui, a gente simula homem de ferro, como é que eu faço para jogar esse jogo, eu nunca joguei esse jogo aqui, salvamos, salvamos também, sim, onde será que está? É, é, aí, é, olha isso, olha isso, olha esse posto de gasolina aí, ai, olha isso, olha só, parece que está dando um soco aqui, hein, vamos ver, vamos ver, não tem nada aqui, não tem nada aqui, é, tentando derrubar, parece que está dando um soco aqui, um que vão, um que vão também, sim, é, sim, parece um jogo insano, jogo de dar soco, e qualquer coisa aqui, salvamos, 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 deixa um likezão, compartilha, por favor, e vamos assistir até o final, escreve, por favor, um que vão também, coloque seu link aí, no Roblox, para adicionar também, sim, um que vão também, é, parece bem santo, os lugares, lugares aí, sim, é, e olha só, como é que eu estou aqui, é, eu fico com as mãos chá para separar os socos aqui, eu estou dentro de um préz agora, sim, vamos ver como é que vai ser aqui, vamos ver como é que vai ser aqui, sim, aí, aqui, não dá para entrar no préz, não dá para entrar no préz, não, é, é, até que foi insano, conferir esse jogo aqui, sim, é, não tem PS4, vou gravar no computador mesmo, e vamos ver se é próximo jogo, vou gravar para o computador também, ou se vai ter PS4, sim, então, agora, vamos lá, vamos nós, para o próximo jogo, número 303, PS4, é, sim, mal, é um jogo insano, o Royale da prisão, esse jogo também não tem PS4, também, tem que gravar para o computador também, vamos ver como é que vai ser aqui, um que vão também, deixa um likezão, compartilha aí, por favor, aí também, vamos ver como é que é aqui também, vamos ficar até o final aí, vamos ver como é que é, e salvamos, salvamos também, olha isso, olha isso, vamos seguir aqui, deixar um likezão, compartilha a favor também, sim, é, salvamos, salvamos também, sim, é, não pode jogar isso aqui com insano, esse aqui não tem PS4, também tem que gravar para o computador também, sim, vamos ver como é que é aqui, eu tô, parece que eu tô no aeroporto, parece que eu tô no aeroporto, é, parece que eu tô no aeroporto, sim, é, parece bem santo esse jogo aqui também, sim, qualquer dia eu vou jogar, qualquer dia não, qualquer dia não, qualquer dia não, esse aqui não dá, esse aqui, eu tenho que gravar para o computador, sim, para jogar com insano, eu vou dar para o jogo, sim, vamos que vamos, sim, deixa um likezão aí, por favor, aí, eu tô no meio, andando no meio da pista de decoragem agora, é, andando aqui no meio da pista de decoragem, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos também, vamos, deixa um likezão, faz sim, aí, por favor, também, vamos ficar até o final, não vamos ter simitivo, por favor, vamos ficar até o final, aí, só vamos, só vamos também, sim, é, segue, 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 segue aqui, aqui também sim é vão que vão vão que vão também sim é deixa um likezão e só vão só vão também é só vão também sim e vão o próximo jogo agora foi bem santo jogar esse jogo aqui vamos ver se o próximo vai ter PS4 ou não também vão próximo jogo agora número 304 simulador de levantamento de peso 2 é esse aqui tem para PS4 esse aqui qualquer divo não vai com inscrito para ver como é que é que é alguém que também nunca joguei também simulador de levantamento de peso 2 é só vão só vão também ou no gigante é mais uma vez para ver o gigante parece agora e começa a destruir tudo e está aí fui cortejado pela máquina de peso e eu acabei de ser cortejado aí e e como é que eu vou entrar como é que eu vou entrar E como é que eu vou E aí, olha isso Olha só o que tá acontecendo aqui Deixa um likezão Pra sim aí, por favor, também Pra turbinar os likes aí, por favor Também, vamos que vamos Vamos ficar até o final aí Salvamos, salvamos Também, sim, deixa um likezão Aí Sim, vamos ver aqui Como é que vai ser Aí, aí Ai, não é isso Olha só o que eu tô fazendo aqui É Ai Vocês viram esse grito aí Ah É Vamos ver como é que vai ser aqui É assim Negócio de ginástica Exercício aqui Levantar o peso aqui Ai, ai Não, não, não Ah, lá, lá É, é Foi bem estranho jogar esse jogo É, tá na hora do próximo jogo já Então agora vamos para o próximo jogo Agora Olha isso, olha isso É Agora vamos para o próximo jogo agora Número 35 Evicto Notice É Um que vão também A vítima emoção Sim Esse impresso 4 Quer dizer, vamos jogar com o esquete joguinho aqui Joguinho bem insano Sim Salvamos, salvamos também Deixa um likezão Partia, por favor, também Sim Vamos ficar até o final no vídeo Salvamos, salvamos também Sim, é Evicto Notice É um jogo bem insano Salvamos, salvamos Tem que fazer Pula, 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 pula Aqui Pula, pula Aqui Sim É Tem que fazer Pula, pula Aqui Não posso cair Senão É, tem escadinha aqui Então vamos subir Vamos subir Vamos subir Salvamos, salvamos também Aparece tanto esse jogo Qualquer dia vamos jogar com o esquete Salvamos, salvamos também Salvamos também Sim, é É, parece bem Qualquer dia vamos jogar esse aqui Com inscrito Sim, vão que vão também Sim, é Parece que já está na hora De ir para o próximo jogo Já Sim, é Foi bem insano jogar esse jogo Aqui Deixa um like Subiça um like Isso aí Sim Sim, agora sim Agora sim Mas vamos ao próximo jogo Agora Número 306 Escape Dentista Obby Fuja do Dentista Obby É, mas esse jogo Já que eu estou jogando para outra parte Mas por que será que eu estou jogando de NER Calma aí que esse jogo é diferente daquela que eu joguei Sim Na parte 15 a gente ficou assim o Full de Dentista Sim E na parte 1 a gente está trazendo o jogo do mesmo nome, só que um jogo diferente Esse jogo era para ser É Anteriormente se chamava o Ninja Climb NINHOB É Criamento de Ninja Obby Só que Só que mudar o jogo agora Escrito desse Obby É Só vão Só vão também Vamos ver como é que esse joguinho aqui Não é aquele mesmo jogo que eu joguei na parte 15 É um jogo diferente Sim Só vão Só vão Também É Vão que vão também Sim Esse Olha para a santa Tem também para as quatro Esse jogo Que é de um jogo inscrito Só vão Vamos ver como é que vai ficar Como é que vai ficar Como é que vai ser Vamos ver até onde eu vou Ixi Pula aqui Pula Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Ae Passamos Vamos que vamos Vamos que vamos Também Ae 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 Vamos que vamos Vamos Parece bem Certo esse jogo aqui Aqui Vou ter que achar Ae Que nem no No Roblox Nós temos a chave Ae 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 ai parece que eu vi alguma coisinha e eu ia pensar em mim aqui não tem nada aqui não tem é eu vi alguma coisa dentro desse negócio aqui não 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 também não também não também não também ai ah não tem chave isso que droga droga é eu queria ver que negócio será que é esse se eu não ai se eu apertar aqui acontece ah não to conseguindo abrir vamos ver se eles saem pra mim vamos ver se eles saem pra mim por favor ah não to conseguindo sair daqui não não to conseguindo abrir ah não to conseguindo abrir não ai ainda não achei chave não achei chave é não achei chave mesmo pra abrir esse aqui é é é é tava aqui a chave tava aqui a chave então vamos abrir ae passei passei consegui achar a chave tava ai mesmo é é sim foi bem insano conferir esse joguinho aqui também sim é qualquer dia vamos jogar com esse jogo ai também que se ficar jogando obra fica um tempão no mesmo jogo também é e agora vamos para o próximo jogo agora vamos vamos pro próximo jogo agora sim é foi bem insano jogar esse jogo agora vamos pro próximo e agora sim vai o número 307 é sim é esse jogo número 307 é número 307 é pra assistir um jogo que não existe mais no Roblox que tá com o conteúdo excluído mas defende com o privado que é o WinFist Developers PIGRP não tem mais no jogo está com o privado mas parece com o contexto DLS sim eu eu tô jogando a outra versão sim eu tô jogando a outra versão do interface de developers PIGRP esse que não tem mais no jogo tô jogando a outra versão eu tô jogando a versão do interface de developers PIGRP Remaster sim essa versão aqui que comprei no jogo eu tô jogando vamos ver como é que é essa versão aqui também sim aqui tá o palhaço hammer big brass cajado cajado anjo e agueiro extingue do de fogo bag de bag de virer bag de bag de bag de bag de leão espada de urso espada de urso espada de urso banha bag de g 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 Ah lá, é bem forte ferramenta aqui, é olha só que essa idade de ferramentas que eu vejo esse jogo aqui, em fester de developers pig e IP Remasters, é outra versão que estou jogando aqui, porque aquela outra versão normal em fester de developers pig RP, está privado, então eu joguei outra versão aí, sim a versão do Remaster, parece bem insano, olha os bonequinhos do pig, olha os bonequinhos do pig, os joguinhos de gameplay insano, é eu achei bem insano, olha só quanto porquinho aí, olha só quanto porquinho aí, o que será que acontece quando eu vou até aí, Livro de Morphs 2, é olha só, olha só como é que eu estou agora, é parece que eu estou fantasiado agora, sim é, pareceu bem insano esse jogo para fantasia também, é, vamos ir agora, se eu apertar aqui, é, ainda vou ficar assim, parece que eu vestido de porco agora, você conheceu o criador sim, conheci meu criador sim, aqui, mais um pique sim, e qual que é esse, do vermelho aqui, ou, escapou da casa extrema, fuga de porta, e vamos ver aqui, do vermelho também, escapou da casa extrema, final secreto, cachorro ninja, exige ninja, e tu usa o e-mail de novo aqui, como é que está escrito, local de construção escapada, bad end, local de construção escapada, good end, bom final, é, bom final, cachorro fantasma, e cachorro fantasma, escapou da casa extrema, coelho fantasma, ai, e cozinha sangrenta, ai, cozinha sangrenta, ai, cozinha sangrenta do gatinho, mano, manequim, banco orb, complexo esquema e mal, oh não, porquinho de fogo, remodelação, prossegue a espigue, é, parece bem satisfaz, é, agora, vamos pro próximo jogo agora. Número 308, third teacher, using life e a IPG, third teacher, fala na IPG, irmãos, eu me chamo, esse aqui pediu também, que eu tenho um generalidade, que também gravei todo o estado também, não sei o que eu faço, esse aqui também, uma coisa, também, ouve que eu tô gravando todo o estado também, esse aqui, esse aqui, eu vi com quem lá, pouco, não, não consegui acertar, quase, então, me dá pra fazer isso, mas, vamos ver como é que que fizou, vamos ver se ele está no mesmo, salvamos, 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 salvamos também, aqui, salvamos mesmo, aqui, né, vamos salvamos, 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 salvamos também, sim, vamos ver como é que vai ser aqui, é, aqui eu vou colocar, se eu quiser, que tinha que teleportar, afetando, é, é, foi, foi, foi isso, eu for isso, eu quero jogar estou, game aqui, sim, é, não dá para jogar fiz, porque eu tenho que ir pra parte, parando com a grana, aí também, é, olha só, os joguinhos estão lá por aqui, bem insano, olha essa, olha essa, olha essa, salvamos, salvamos também, salvamos também, com uma aqui, com uma aqui, com uma aqui, com uma aqui, olha só pra mim, olhamos, salvamos também, salvamos também, com uma aqui, com uma aqui, com uma É sim, é só vão, vou entrar aqui dentro desse lugar aqui, vamos para o próximo jogo já Só vão, só vão, tenho mais dois jogos para terminar esse vídeo aqui, sim É, olha só que insanidade de jogo, que insanidade de jogo aí, sim É sim, até que fui insano com o Felipe aqui também Então a gente vai seguir em frente agora, ele está aqui na casinha Agora sim, vamos para o próximo jogo agora Número 309, Modern Mystery 3, é só vão, só vão, mais um jogo insano aqui também, sim É, deixa um likezão, compartilha aí, por favor aí, detalhe o jogo original e está com o conteúdo interessante Então, decidir jogar o resultado do jogo aí, o Mr. Sino 3, vamos ver o que vai dar aqui Modern Mystery 3, sim, salvão, salvão Qualquer dia, vamos jogar com o Sino 3, sim, esse joguinho também tem PS4, é Esse aqui tem PS4 sim, estou aqui jogando, estou aqui jogando Vamos ver como é que vai ser aqui, parece um jogo meio complicado, qualquer dia vamos jogar Agora sim, para terminar o vídeo, vamos para o próximo jogo agora Número 310, Número 310, LAMONY SIMULATOR Dinheiro Simulador, é Para terminar esse vídeo, vamos jogar o Joguinho Santo Também se quer dizer, vamos jogar com o inscrito PS4, do também Salvão, salvão, também tem PS4, também se quer dizer, vou jogar esse joguinho aqui também Do LAMONY SIMULATOR, vamos ver como é que é aqui, vamos ver como é que é aqui esse joguinho Também nunca joguei, mas vamos ver como é que é aqui, vamos que vão também, siga e fez, siga e fez Deixa um like o patinho aí por favor também, sim É, nesse aqui eu corto o grama, é, eu estou cortando o grama, olha só, cortando o grama Olha cortando o grama aí, salvão, salvão Será que tem como cortar a árvore? Ah, não tem como cortar a árvore Vamos continuar cortando o grama aqui, vamos continuar cortando o grama aqui Cortei até a flor Ai, salvão, salvão Cortar mais uma flor agora? Sim, cortei mais uma flor Ae, ae, vamos continuar cortando o grama, não há um MOONY SIMULATOR Só vão, quer dizer, vamos Vamos cortar o grama juntos também, quando for jogar com o inscrição Também Salvão, salvão Também, sim, é É, vão que vão, vão que vão Também, é Pum, aqui, pega esse negócio aqui Também, sim Só vão, só vão Também, pega uma flor Aqui, também, sim É, parece bem sano esse joguinho Qualquer dia, vamos jogar com o inscrição Esse joguinho, sim, só vão Só vão, e eu vou Ficando por aqui, sim É, terminando mais um vídeo Agora, obrigado que assistiu ae Espero que tenha gostado, vou deixar o like para dinhar Fica ligado esses próximos vídeos Também das próximas partes Obrigado Dos autos com ares cobrou, sim Então, obrigado quem assistiu esse vídeo aí Sim, foi bem sano Nesse vídeo, sim Te vejo no próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau